Com certeza é o melhor filme de um autor aí sobre matadores de aluguel que saiu nos últimos dois anos. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Assassino por Acaso, Hitman, novo filme dirigido pelo Richard Linklater. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Nossa, quem diria que demorou tanto tempo pra eu finalmente falar sobre um filme do Richard Linklater. É um dos caras mais legais, talentosos e criativos da Hollywood atual. Ele é uma das vozes mais importantes da década de 90, final dos anos 80, na verdade. Mas aí calhou de eu finalmente falar de um filme dele, né? Eu adoro a trilogia do Antes do Amanhecer. Eu acho que são os melhores filmes de romance de todos os tempos, na minha opinião. Eu gosto do Boy Hood, adoro Escola de Rock. Eu sou fascinado por o quão versátil, por quão, né, pra qualquer lado a carreira desse cara é capaz de ir. Ele trabalha em longos projetos de comédia, de drama. Esse cara, você nunca pode prever pra onde ele vai. E esse projeto aqui, o Hitman, é mais uma dessas histórias muito loucas, histórias reais, que sempre atraem bastante a curiosidade e o estilo de cinema dele, né? E no caso, é baseado num artigo de jornal de 2001, que foi publicado pelo jornalista Skip Hollands Worthy, sobre o trabalho bem peculiar desse cara, o Gary Johnson, professor de filosofia, que tinha esse trabalho com a polícia, onde ele se passava por matadores de aluguel pra incriminar e prender pessoas em flagrante, né, que requisitavam esse serviço de homicídio calculado. Então, é um projeto do Linklater que ele escreve com o próprio Glenn Powell, que entra pra coescrever, estrelar e produzir. E mais, uma das decisões muito acertadas que esse cara anda fazendo com a carreira dele. E é um projeto bancado por produtoras menores, que veio dos marketplaces do Festival de Cannes, onde você tem um projeto, você anexa o talento, o elenco, o diretor, então ele conseguiu aí um bom financiamento, foi uma produção bem barata, cerca de 8 milhões de dólares apenas, com as filmagens acontecendo de outubro até novembro de 2022 em Nova Orleans. Com o filme pronto, ele foi levado pro Festival de Veneza e do Festival de Toronto, onde ele foi adquirido por 20 milhões de dólares pela Netflix pra virar um filme original de catálogo nos Estados Unidos. No Brasil, ele chega pela Diamond Filmes, que lança o filme nessa próxima semana, no dia 12 de junho, é uma ótima pedida pro Dia dos Namorados, porque, afinal, o Assassino por Acaso, apesar de ser esse título de Assassino de Hitman, ele é uma bela de uma comédia romântica, uma história bem inacreditável, bem envolvente, que é, pra mim, um dos melhores filmes que o Linklater faz em muito, muito tempo. A história do filme segue o professor Gary Johnson, vivido por Glenn Powell. Sua vida dá uma guinada quando passa a ajudar a polícia de Nova Orleans em operações para apanhar clientes de supostos matadores de aluguel, fazendo com que Gary assuma diferentes personalidades. Mas tudo é colocado em risco quando Gary se apaixona por uma das suspeitas, Madison, vivido por Adria Ajorna. É uma história que parece meio complicada de entender à primeira vista. Eu mesmo, quando eu vi o trailer, eu não tinha entendido direito qual que era desse filme, qual que é o trabalho que ele tá fazendo, mas é aquele tipo de roteiro que te introduz tudo de uma forma bem dinâmica, bem gostosa. Ele é um filme de comédia que, pra mim, tem muito da veia do Escola de Rock, onde o conceito é muito forte, é muito chamativo e ele é muito leve também, né? Ele não é um filme pretencioso, ele é bem descomplicado, na verdade. E ele conta aí, e isso ajuda bastante, com uma narração bem à vontade do próprio Gary Johnson, do Glenn Powell, ao longo do filme inteiro. Ele te mostra a forma como esse professor universitário bem pacato, ele dá aulas de psicologia e de filosofia, que são o escape perfeito pro Linklater fazer aqueles diálogos bem humanistas e profundos que ele adora colocar, e eu adoro ouvir também. Então, é aquela clássica história do cidadão comum que tá numa situação extraordinária, né? E a forma como o Gary vai se soltando e, literalmente, incorporando outras personalidades, porque a justificativa dele, e isso vem até acompanhado de uma colagem de cenas de outros filmes e séries, que, como o Matador de Aluguel é algo que não existe, mas que foi popularizado pela cultura pop, cada pessoa diferente tem uma ideia do que é um Matador de Aluguel. Então, isso exige um trabalho de pesquisa do Gary pra ver qual tipo de Matador de Aluguel ele vai incorporar, através de disfarces, perucas, sotaques. Isso é um deleite, é um prato cheio pro Glenn Powell explorar como ator, porque ele pode fazer várias pessoas diferentes, é muito engraçado, é muito divertido. Você sente que o filme poderia ficar só nessa montagem, nessas skets e colagens do Gary incorporando uma pessoa, incriminando alguém, alguém indo pra cadeia, seria, tipo, duas horas muito aproveitáveis disso, né? Mas eu fico muito feliz em ver que o roteiro do Linklater e do Powell aproveita essa premissa pra levar pra complicações. Como esse tipo de história pode ir por água abaixo num piscar de olhos? E, claramente, é uma história de romance, porque quando o Gary conhece a Madison, né? E ela, ao contrário de todos os personagens que a gente viu ao longo do filme, que são pessoas mesquinhas, querendo se dar bem, querendo se livrar de um marido, de uma esposa ou de algum chefe, a Madison é uma personagem que tá em real apuros, porque ela é uma boa pessoa, que tá num casamento ruim, com um cara que é muito desagradável. Então, o Gary, ele se envolve pessoalmente, né? Eu não vou entrar em spoilers, em detalhes, mas é aquele tipo de ponto de virada que literalmente transforma o personagem onde o Gary passa a gostar muito, não só da Madison, mas da identidade que ele cria pra conhecer ela, que é o Ron, o matador de aluguel bem descolado, meio Harrison Ford, assim, é... O verdadeiro triunfo que o Glenn Powell faz na interpretação dele aqui, pessoal, é, de longe, a melhor performance dele, é aquele tipo de atuação onde você vê que esse cara é um ator de verdade, sabe? A gente viu ele bem no Top Gun Maverick, até no Todos Menos Você, com a Cisney Sweeney, mas isso daqui é um trabalho de gente grande, ele tá excelente, assim como a Adria Arjorna, pessoal, ela é uma atriz que a gente já viu aqui e ali, eu lembro dela na segunda temporada do True Detective, no Morbius com o Jared Leto, mas especialmente no Andor, a série de Star Wars com o Diego Luna, aqui ela tá de igual pro Glenn Powell, é um two-hander, como a gente costuma dizer, né, um filme que é apoiado em dois personagens e, bom, vários se você contar as múltiplas personalidades do Gary, né, mas é aquele tipo de interação, você sente a química muito forte deles desde a primeira cena e, né, isso é mérito dos atores, obviamente, eles estão muito bem em cena, mas também do Richard Linklater, ele é um excepcional diretor de atores, o cara que dirigiu a trilogia do Antes do Amanhecer certamente sabe como filmar e construir momentos onde duas pessoas estão se apaixonando e isso é muito evidente no filme, ele é um filme sexy também, né, eu sinto que a sensualidade tá voltando bem no filme hollywoodiano, como foi o caso do Rivais alguns meses atrás, já são meses do Rivais, meu Deus, tá passando rápido, mas o Assassin por Acaso faz isso de uma forma muito elegante, muito gostosa, tem aqueles diálogos que são derivativos da trilogia do Amanhecer, deles falando sobre a personalidade, né, tem alguns diálogos onde, como o Gary estuda psicologia e filosofia, ele fala sobre a capacidade de uma pessoa de incorporar um tipo de ideia que ela gostaria de ser, né, é um filme que apesar dessa comédia, desse romance, dessa premissa, que é às vezes cartulesca em alguns momentos, tem uma mensagem bem interessante por trás, sabe, o Richard Linklater não é um cara que deixa algo ali só por ser, não, ele traz um conteúdo bem bacana e eu sinto que esse filme vai tomando decisões e colocando escolhas meio impossíveis pro protagonista que você literalmente não sabe como acabar, sabe, você pensa, meu Deus, pra onde esse filme vai, o que esse personagem vai fazer agora, porque que tal personagem fez isso, é muito legal, é imprevisível, é aquele tipo de história que, né, só poderia ser real, mas o filme também te alerta, né, que isso é uma história real mais ou menos e tem uma coisa que acontece no final que é bem inacreditável e você pensa, caramba, eles fizeram um filme sobre esse cara, mas aí aparece alguma coisa nos créditos finais, não vou spoiler o que é, acho que é muito legal, é muito divertido, é um filmaço, pessoal, eu adorei cada minuto do Assino por Acaso, acho que tem algumas coisas que eu queria ser um pouquinho mais exploradas, tem algumas maquinações de história que às vezes precisariam de um capricho a mais, de um afinamento ali, mas ele é absolutamente compensado pelo Glenn Powell, que baita performance dele, acho que é uma das melhores atuações de 2024 até agora, sem sombra de dúvida, assim como a Adria Jorna, todo o elenco de apoio que é muito bom e, claro, a condução do Richard Linklater, né, acho que tudo que esse cara sai pra fazer rende algo no mínimo interessante e, no caso do Assassino por Acaso, o melhor filme dele em muito, muito tempo. Pra Assassino por Acaso, eu dou uma nota 8. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam do Assassino por Acaso, filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 12, mas já está disponível na Netflix dos Estados Unidos, eu acho que certamente vale a conferida. Comentem também, pessoal, seus filmes preferidos do Richard Linklater. Certo, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.